Olá, bom dia, salve, 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 graças a Deus, hoje é sexta-feira, é isso, bom dia, camaradas rolezeiros do ICL, hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro de 2024 e esta bagaça, também conhecida como programa, começa agora e olha, temos os destaques de hoje, tá, porque nem bem começou o segundo turno, já tem cara amarelando, cara, aqui em São Paulo, Ricardo Nunes, já vou chamar logo de fujão no início da campanha do segundo turno? Fala sério, tem também a primeira pesquisa do segundo turno aqui de São Paulo, mais bizarrices das eleições que você só encontra aqui no rolê, e tem também hoje uma convidada especial, no papo do rolê de hoje tem a vereadora Brisa Braque, vereadora eleita pelo PT em Natal, onde o bicho também está pegando, e daqui a pouco a gente vai conversar com ele, deixa eu começar dando bom dia pro Vitão, meu querido, o que trazes na bandeja para nós? Bom dia, Robs, tudo bom? Hoje na bandeja eu não trago uma indicação, eu trago uma pessoa, que a galera tá pedindo muito, a galera queria muito, e aí, assim, o mundo gira, ele ficava aqui, eu ficava no outro computador, agora eu tô aqui e ele tá ali me ajudando, então, quem é quem? Quem é que tá te ajudando? Essa bela pessoa aqui, ó, bom dia, Robs, tudo bom? Meu Deus, que dupla sertaneja! Então é isso, ele está aqui, chat, manda aí sua pergunta pro Vitinho, que ele vai responder no final do programa. Queria mandar um beijo pro meu fã-clube, hein, rapaziada, beija aí, Vitinho, nosso reizinho. Ó, já chega bagunçando o rolê. É isso, acabou. Gostei, dupla sertaneja, Vitinho e Vitão, vamos lançar, vamos lançar, Guga! Você gostou desse nome da dupla sertaneja? Bom dia pra você, Vitinho e Vitão, dá sucesso ou não dá? E quem que é o Vitão e o Vitinho, hein? Hum, beleza, beleza. Vendo, teve aí uma sessão antes do programa começar. Esquece a pergunta, Robs, que bom você estar aqui de novo, o príncipe William, continua na saga dele de curtir, não sei, as férias, o atestado. Olha, ele fez o N1 comigo hoje, ele fez o N1 comigo hoje, é que teve uma mudança aqui, eu vou anunciar também pra galera que não tá sabendo e pra ficar conectada. Eu fazia o rolê às sextas e agora eu vou fazer às quintas. E aí vocês vão cestar com o William Deluca aqui no rolê. Ó a notícia, ó. O príncipe. Chegou. O príncipe vai trabalhar às sextas-feiras aqui também, tá? Será? Será? Veremos. Bom, vamos lá, vamos falar de Nunes, vamos falar da política, da pesquisa que saiu. Nunes Arregão é o hashtag do dia e a gente vai te explicar porquê, né, Robs? Ah, tá com medinho. Af, amarelão, cara arregão, fujão, uam, 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 uam e roda o vinhetão aí. Vai lá. Gente, Ricardo Nunes fujão. Por quê? Por quê? Porque hoje estava marcado um debate entre os candidatos Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, né, promovido pelo Globo, pela CBN e também pelo jornal Valor. Só que o debate virou sabatina porque o Nunes fugiu. No show. Não apareceu. No show. Vale lembrar que na segunda-feira, logo depois do resultado do primeiro turno, a assessoria de imprensa de Nunes já havia publicado um comunicado oficial da campanha, anunciando que Nunes só participaria de três debates nesse segundo turno. Você está entendendo essa economia de debate aí, Guga? Eu estou entendendo. Isso se chama telhado de vidro. Quando você tem muita treta a explicar, quando você não tem um ótimo resultado como prefeito para apresentar, quando você só tem muita cascata a dizer, é melhor calar a boquinha, é melhor sair do circuito, é melhor não aparecer. Agora, essa tática de evitar debate, que geralmente acontece quando você está em primeiro, com uma distância mais ou menos razoável, muita gente que está em primeiro faz isso, às vezes vira tiraço no pé, a gente já viu algumas vezes virar tiro no pé, inclusive Lulinha, Lula, que não quis ir para o debate na reta final também do primeiro turno, acabou tendo segundo turno, claro, Bolsonaro comprou aquela eleição, senão não teria nem segundo turno, era para ter perdido de primeira, mas mesmo assim comprou a eleição e teve também a ausência do Lula, que virou também uma onda favorável ao Bolsonaro. Então, às vezes, essa tática de vou ficar na minha, já estou em primeiro, não é uma boa ideia. E no caso do Nunes, tem um grande potencial de ser ruim, exatamente porque ele tem telhado de vidro, então ele tem que se explicar, ele evitar pode ser muito ruim, mas vai ser a estratégia dele. Pois é, o chat já se manifestando, Regina dizendo, eita, bolos, levou bolo, né? Pois é, só que esse bolo foi avisado, né? A Jordana dizendo, ui, 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 minha barriguinha. Nena dizendo, beijo, Guga, beijo, Rô. Ô, Nena. Beijo, Nena Silva, para você também. Hoje eu não estou tendo como ver. Hoje eu estou sem hobbies no meu computador, porque simplesmente quebrou. O carregador, o computador, e eu não carrego, acabou, não tem fonte, não tem bateria. Está cada dia pior, hein, Guga? Tá, eu vou nem fogo. Estou esperando a grana do Pableto para comprar isso. Cara, daqui a pouco vai virar lenda essa história. Meu Deus, ó, o Mayron dizendo, ele sabia que ia passar vergonha e resolveu, ó, evitar. Pois é. Pode ser, pode ser, viu? Cris, dando boa tarde, rolezeiros. Bom dia, né? Na verdade, 11h30 da manhã. Janaína dizendo, Vitinho Gato, pronto. Vitinho pediu, ó, aqui, ó. O povo se manifesta, viu? Aqui é tudo muito rápido. Vitinho! A prima do Vitinho. A prima do Vitinho, a irmã do Vitinho. A mãe do Vitinho, né? A mãe, mas provada. A prima não faria isso por ele. É, no máximo, a mãe. Desculpa, viu? Hashtag não perca a piada. Se não for ele, a mãe. Mas eu perco o amigo. Está tudo bem. Ó, e também saiu uma pesquisa, né, do segundo turno em São Paulo, a primeira pesquisa. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou o primeiro levantamento das intenções de voto para o segundo turno. E o resultado é um pouquinho ali do que a gente estava conversando aqui no rolê, aqui no ICL, mas vamos ver o número aqui juntos para quem ainda não teve acesso a essa pesquisa. Ó, está dizendo o seguinte, que Nunes levaria com 52,8% dos votos contra 39% de bolos, Guga. Não fica muito longe, né, do que a gente estava falando aqui. A gente sabe que vai ser difícil, a gente sabe que o cara tem a máquina, vai ter o bolso, né, porque ele falou que vai ter um café da manhã com o Bolsonaro, com o deputado, com o deputado. E a gente pode considerar o desempenho da esquerda, né, de uma maneira bem ampla em todo o Brasil. Agora, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. Você acha que quem votou em Marçal vai votar em bolos, mas de uma maneira expressiva? Um ou dois ou três, beleza, tudo bem. Mas vai virar o jogo? Você acha que é a ponto de virar? Olha, a esperança é essa, Robes. Mas é claro que é muito improvável que a maior parte dos eleitores do Marçal migrem para o bolos. Apesar de que o Marçal liberou o voto dos seus militantes, né, dos seus eleitores para o bolos. Ele fez aquele comentário dizendo que bolos fala mais a linguagem do povo e que se ele não se meter nessa eleição, a galera que quer votar pela mudança e que estava votando nele vai para o bolos. Estou de cotovelo, cara. Estou de cotovelo, é. Como ele está sendo chutado pela campanha do Nunes, ele reagiu assim. Ah, não quer me ajudar? Agora vai ter que suplicar. Senão vai perder a eleição. Até porque eu estou liberando os meus eleitores a votarem no bolos. Esse é o recado. Nessa fala dele, na prática, o recado é esse. A galera está liberada para votar no bolos. E eu, claro que eu não acho que vai ser a maioria. Mas pode ter um número até surpreendente, né, de eleitores do Marçal que migrem para o bolos. Esses que são adeptos da mudança ou até aqueles muito radicais que acham que é um erro ficar do lado do Nunes, que estão com rancor do Nunes, assim como o Marçal está. Tem uma galera que pode votar até por mágoa no bolos contra o Nunes, alguns pabletes. Então tem sim, tem chance sim. E tem eleitor do Marçal, muito eleitor do Marçal também, que é lulista, que votou no Lula. E que também estava votando no Marçal e que também votou no Nunes no primeiro turno. São esses eleitores que o bolos precisa mirar. Os lulistas que não estão com ele. Ele teve mais ou menos 50% dos votos dos lulistas no primeiro turno do bolos. Então tem outros 50% que se dividiram aí ou que votaram em branco que ele precisa ir atrás. E tem eleitores que estão sim com o Marçal que ele pode conquistar. E o Marçal já sinalizou, vai para o bolos se quiser. Então eu acho que vai ter sim um número razoável. Mas precisa, o Nunes precisa errar muito nessa campanha para o bolos vencer. E está errando. Ele poderia não ter posado com o Marçal como aliado, mas ele também não precisava ter rejeitado. Como ele rejeitou, já foi o primeiro erro dele. Vamos ver se ele comete outros erros. É pau, 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 pau neles, né? Ó a Cris dizendo, mais quatro anos de Nunes vai acabar com o Sampa. É, difícil, viu? Concordo muito com você. Sônia Soares, o dono do Paraná Pesquisas é amigo do Malafaia, segundo o próprio Malafaia. E aqui, o povo falando. Nena dizendo, o Nunes de 29% já foi para 52%. Aff, essa é a realidade para o segundo turno, Nena. Mairon, o Marçal tem energia caótica, mas não o caos festivo e sim o caos ruim. Concordamos também. E tem uma hashtag aqui que foi lembrada, Guga. Afinal de contas, queremos festa do rolê CL, certo? Festinha? E aí, ontem, a gente convocou a comunidade para ir lá na rede social. Por favor. Chamar o Guga, chamar o rolê. Pague sua dívida. Queremos festinha do rolê. Você conseguiu o telefone dele? É hashtag Pague o Guga Marçal. Olha, Robs, vou te falar, está uma saga conseguir esse telefone. Cada hora me dá um número. Nossa, Laurinha. Você vai até amanhã, Guga. Vamos ter que pedir ajuda para os universitários. Não é, vamos ter que pedir ajuda. O que que é? Não pode ser tão difícil assim. Número de telefone? Pior que eu fui atrás do Bolos. Eu fui atrás de uma galera para conseguir o telefone. Então, aí, eu consegui até um assessor dele. Eu tenho um telefone pessoal dele também, que não está mais rolando. Mas eu vou conseguir o dele atual. Hoje eu vou ficar nessa saga para valer. Hoje é bom jeito. Queremos essa ligação ao vivo aqui no rolê. Está todo mundo esperando. Você tem toda a razão. Quem tiver esse número aí, passa um fio para a gente aqui. A gente tem que cobrar essa dívida, porque a gente quer festa. Ó, falando nele, né? Vou emendar aqui, porque com essa pesquisa triste sobre as eleições, mas não tem novidade, a gente já entendia o tamanho desse desafio, na verdade. Vamos dizer assim. Vamos falar sobre uma pessoa que não passou para esse segundo turno. Que é ele, né? Pablo Marçal, o famoso ex-coach. Fabrito. Que agora está seguindo carreira de coach novamente. Ué, mas ele tinha falado que não era coach outro dia. Estou confusa. É coach ou não é? Está com vergonha de ser coach, agora não está mais. O que está acontecendo? Não compreendi. Compreendi. Bom, depois de ignorar completamente a sua derrota histórica no primeiro turno de São Paulo, Marçal mudou o seu site de campanha, que antes apresentava dados dos recebimentos, das doações via Pix, e agora passou a destacar o plano Família Rica. Gente, ou seja, o coach ataca novamente. É isso que temos. Olha aqui o print da página. Você não tem culpa de não ter vindo de uma família rica, mas tem culpa se uma família rica não vier de você. Olha a teologia do coach. O coach vai voltar, cara. Se deu mal, não foi para o segundo turno. E ainda vem me falar sobre prosperidade, cara. Espera aí, tem algo errado aí, né? Mas a galera já dizia, né, Robson, que a intenção desse charlata ao se candidatar era inflar o nome dele, se tornar ainda mais conhecido para ganhar ainda mais dinheiro. Dizem, inclusive, que ele cometeu aquele erro de fraudar o laudo do Boulos. E por querer. Tem uma galera nessa linha, né? Ele quer, ele queria perder a eleição. Ah, ele queria perder a eleição. Para se tornar inelegível e para não vencer. Tem essa cascata. Mas a gente do próprio partido dele, do PRTB, acha que ele usou o partido como trampolim só para fazer isso que ele está fazendo agora. E por isso que ele queria, soltou o laudo, porque ele queria perder a eleição e só queria usar o partido, o PRTB e a candidatura para ganhar mais grana agora como coach, que é o que ele é de verdade. E pelo jeito, talvez seja isso, porque mal perdeu a eleição. Já fez uma palestra cobrando R$ 97,00 para falar sobre o futuro político dele. Ou seja, já teve um bando de otário dando quase cenzão para ele. Só para ouvi-lo falar uma coisa que ele deveria falar para a imprensa ou para os militantes dele sem cobrar nada. E aí, agora já está aí com esse plano familiar otário, sei lá como é que se chama, para ganhar mais dinheiro de gente que está desesperada, de gente que quer acreditar, que precisa mudar de vida, que para cair nesse papo é porque você não está bem, é porque a sua vida não está boa. E tem muita gente e tem um público gigantesco aí que ele explora e está voltando a explorar agora como coach de novo. Falador passa mal, rapaz. Passa mal, rapaz. Falador passa mal. Passa, passa mesmo. Ó, Guga, tem uma ideia boa aqui, viu? Estou falando para você ir no próximo encontro que estiver com ele e cobrar da plateia. Eu juro que eu pensei em fazer isso. O que você acha? Eu juro que eu pensei. Mas a gente vai ter que pagar R$ 97,00 para entrar, né? Está afim? Mas eu ia. Eu ia. Eu quase pensei, se eu tivesse nessa coletiva que fizeram, que ele fez com o jornalista e eu perguntar isso, imagina. Vai me pagar os R$ 60,00, mas enfim. Se eu estivesse em Sampa, eu já teria encontrado, já teria encontrado o Marçalzinho. Ai, meu Deus. Mas vai ter que ser o meu telefone. Estou me divertindo no chat aqui, o Mairon dizendo. Cadê o Mairon? Cadê você, Mairon? Cadê? 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 Ih, sumiu. Espera aí que tem muita mensagem aqui. Eu me perdi, me perdi, me perdi. Dá-lhe coach. O coach não, Guga. O picareta safado, disse o Ila. Vai, Guga. Todo mundo botando fé, botando força aqui para você aparecer lá na plateia e pedir a sua grana. Olha, azedou o pé de frango, está dizendo a Lala. Falador passa mal, o Mairon. Olha, gente, tem uma pessoa pedindo beijo aqui que eu preciso achar. Por que eu preciso mandar um beijo para essa pessoa? Tem muita mensagem aparecendo aqui, aí eu estou um pouco perdida, porque eu seleciono a mensagem e a mensagem se perde. Hoje eu estou sem o Guga me ajudando. Ferrou, cara. Ferrou. Ficou pequeno para mim. Vamos seguir o programa que eu vou lendo. Tem um ainda na tela, Robs. É esse? Já falaram. É! Não, já falei da Vanessa. É uma outra pessoa que mandou quatro mensagens aqui. Robs, manda um beijo para mim. Mas já mandei um beijo para a Vanessa também e para o Cauã. Vou aproveitar e mandar um beijo para a Lígia Medeiros, que me mandou mensagem na DM. Ela disse que é muito fã da Robs, do Guga. Ela é de Irecê. Então, um beijo, Lígia. Ela está sempre aqui, Lígia. Beijo, Lígia. Posso te ligar agora? Ah, pode ligar agora. A Drica dizendo. A Drica está sempre aqui. A Drica está em camisa de bicicletinha. A Drica borrando. Aí, olha. Deixa eu ver o nome. Aqui! A Drica é um amor. Achei. Bencinho do Moro. Bencinho do Moro. Mil beijos para você, meu amor. Para você, eu mando. Ah, que delícia. Gente, esse chat é uma diversão. Mas tem uma energia muito boa aqui, ó. Energia do caos festivo, diz o Mayron. E é isso, viu? Muito bacana. Marçal não mereceu, diz a Bettina. Esse chat tem uma energia de caos festivo. Esse eu já li também. Ou seja, estou me perdendo aqui nos comentários do chat. Meu Deus do céu! Depois dessa, roda a vinhetinha do horário eleitoral. É isso, né? Todo mundo rindo de mim aqui no chat, que eu já estou apanhando. Mas vamos lá, gente. Porque o candidato à prefeitura de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, o Arão Moura, do PP, comemorou a vitória para prefeito antes das urnas serem totalmente apuradas. E o cara se deu mal, cara. Olha que situação. Já estava ele lá nos braços, né? De apoiadores, de eleitores. É esse aqui, esse coroa aqui. É esse aí, cara. Arão Moura. Arão. É Arão Moura. do Republicanos, tinha passado na frente, na apuração, e acabou sendo eleito prefeito do município, cara. E aí, o resultado final para a prefeitura de Mangaratiba se deu por uma diferença de apenas 125 votos. Luiz Cláudio foi eleito com 17 mil e 21 votos. E o Arão Moura, coitado, passou vergonha e não levou. Teve 16 mil oitocentos e noventa e seis votos. Foi precoce, coitado. Nossa. Comemoração precocezinha, básica. Não. Arão. Que mole. Parece até o piquimico. Cara, agora que eleito, não teve nem chance para o segundo turno. Cara, e essa imagem vai ficar, né? Mas eu lembrei de ontem, que a gente falou que foi por uma diferença de um voto, né? Pois é. Mas isso aí me lembrou aqueles vídeos que tem, né? Das Olimpíadas, sei lá, da corrida, que o cara tá em primeiro. Aí já começa a levantar o braço, desacelerar, tirar a mão um dia. Aí alguém passa dele ou tropeça no final. Ou a bicicleta cai na linha, antes de completar a linha de chegada. É igual. É a mesma coisa. O cara é comemorando antes da hora. E pior, né? Com uma multidão, velho. Imagina o anticlimax para aquela galera toda. Sei lá, tinha umas 200, umas 100 pessoas, umas 127 que foi o que ele perdeu. Ali na rua, pulando com ele. E aí, depois ele tem que explicar. Perdi, galera. Ninguém mais tá empregado. Todo mundo tá desempregado aqui. Ah, não. Eu perdi. Arão dizendo. Ah, não. Não deu. Cara, que mico. E essa imagem vai ficar pra história, né? Com certeza. Além do mico ali. Hoje ele vai ser sempre zoado. Vai ser zoado para sempre. Imagina. Pelo amor. E a galera do chat rachando o bico aqui, né? Muita gente dizendo que, cara, se deu mal, né? E o KKK rolando. Passou mal. Solto. Solto. Só acaba quando termina, diz o Aurí aqui. Ó, ridículo, não hilário. O pior que... Vocês falaram de precoce aqui. O pessoal já se empolgou. Já se empolgou. Ó, efeito Aécio. Bom demais. Interpal, cara. Safadeira da zona. Meu, que mico. Ó, deixa eu trazer uma outra, porque a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados enviou ao TSE e a Procuradoria Geral Eleitoral uma série de dados que indicam que cota mínima de 30% de candidaturas femininas foi descumprida em mais de 700 municípios brasileiros. Surpresa. Surpresa. Quase não acontece. É raro, mas acontece bastante, né? E a deputada Benedita da Silva, que é coordenadora da bancada feminina e da Secretaria da Mulher da Câmara, foi à tribuna da Câmara, na terça-feira, denunciar o descumprimento da cota mínima. A gente sabe o que acontece, mas a gente tem que falar na tribuna. Vai lá, Benê. Foi vergonhoso o que aconteceu nesse país com as mulheres, mesmo com uma lei. Vamos denunciar, porque isso é inaceitável. Se os recursos estão valendo para os homens, deverão também valer para as mulheres e faremos cumprir, sim, na justiça, o fato de não terem dado às mulheres o percentual e os recursos necessários para que elas fossem candidatas, tivessem visibilidade na televisão e nos programas, que elas tivessem o recurso necessário para as suas campanhas. Como seremos candidatas se os partidos políticos não investirem verdadeiramente na candidatura de mulheres? A minha indignação se faz porque acompanhei muitas campanhas por aí como coordenadora da bancada feminina. Ó, muito importante essa fala da Benê, muito importante. Eu vou dizer para você, Guga, acompanhei várias candidaturas de mulheres e muitas estavam fazendo campanha, sabe como? De busão. De ônibus, Guga. De ônibus, porque internamente eram sabotadas pelos partidos, tá? O que rola é isso, né, Robson? A gente dá uma grana de fundo eleitoral, bilhões para os partidos dividirem, um partido como o PL ficou com quase um bilhão de fundo eleitoral, para quê? Para o Valdemar, que é o dono do partido, e os outros partidos a mesma coisa, todos, de esquerda e de direita, no fim, cometem esse crime, não cumprem a lei. E aí depois eles vão lá e dão um jeito de suspender, de abolir as multas, né, que eles, que tem uma multa, se você não cumpre a cota, qualquer dessas cotas que tem, tem várias cotas durante a eleição, que se você não cumprir, você é multado. E aí depois eles vão lá e anulam a multa, né, como fizeram neste ano. Então, é, sempre acontece, sempre acontece, com todos os partidos, de esquerda e de direita, eles não cumprem cotas, e aí tá aí a Benedita denunciando, tem que denunciar, e aí o que acontece é que a gente dá bilhões na mão dos partidos, aí o PL do Valdemar, por exemplo, ele acaba distribuindo a grana da maneira que melhor convém pra ele. E a gente faz com que tenham esses coronéis da política, porque quem controla o partido, controla essa verba toda, controla quem vai entrar, quem vai ter mais dinheiro pra ser eleito, acaba controlando um pouco a eleição e nunca sai do poder. É isso que acontece, e na hora de pagar a multa, não paga, vão lá e anulam, é uma bagunça. Por outro lado, a gente vê o Filho 04 lá, que ganhou uma grana, uma grana, lá em Santa Catarina. Por outro lado, 135 mil reais ele ganhou do PL, e o máximo que podia gastar na campanha pra vereador lá, eram 150 mil, era o máximo. Tipo o teto, no teto, o máximo permitido. O teto era 150, ele ganhou 135 só do PL, e já tinha recebido um dinheiro de empresário, ou de amigos do pai dele, enfim, e teve 150 mil, portanto, pra gastar na campanha, pra ganhar, no fim das contas, 3 mil e 33 votos, uma coisa dessas, foi o mais votado por pouco, e torrou dinheiro público, portanto, né, porque esse dinheiro, no fim das contas, é nosso. É nosso, e o seguinte, né, meu, ganhou e já saiu de férias o 04, você tá ligado, né? Já, já tá de férias, tá cansado. Tá cansado de trabalhar, vamos lá. Ó, falando em PL, né, falando em partidos, na verdade, o PSDB foi o partido que mais descumpriu a cota, totalizando 93 municípios, seguido pelo PT com 83 municípios, e aí entra o PL com 58 municípios. Agora, é o seguinte, né, PSDB, PT e PL, essa é a ordem dos partidos que descumpriram a cota. Temos o PT ali no meio, tá? E não dá pra negar. Exato, é isso, é isso, Robson, que eu falei há pouco, é esquerda e direita, e todos descumprem em todas as eleições, e é por isso que depois eles se unem pra anular a multa, porque todos vão ter que pagar a multa, vão fazer um acordão, ninguém paga, e fica essa bagunça, e aí os donos dos partidos, aqueles que mandam em cada partido, viram coronéis da política, né, e decidem quem vai ter realmente dinheiro pra se eleger. Gutenberg dizendo, grande Benedita, Betina, Benedita é fantástica, eu também sou muito fã dela. Chat participando aqui, também indignado, afinal de contas, a democracia passa pela pluralidade, e pela representatividade, mas não é qualquer representatividade, não, tá? É importante deixar isso bem claro pra todo mundo. Vamos falar sobre ex-BBBs, que a gente tem alguns candidatos aí que se deram mal, mas eles tentaram, gente, eles tentaram. Ex-BBBs? Oi? Ex-BBBs, né? Ex-BBBs, cara, ex-BBBs. Guga, você já pensou em entrar no BBB? Nossa, Guga, eu ia botar em você, sério. Olha, vou te dizer que quando o Boninho passou a me seguir no Twitter, durante o processo de escolha da galera que é pro BBB, sem ser o último, o penúltimo, eu achei por um segundo, será que ele tá me observando e ele vai me convidar? Não veio o convite. Não, pô, BBB, pô, pelo amor de Deus, e pra reality show, como é que alguém que precisa de 200 baseados vai pro BBB? Não dá. Ah, vai pra salinha, tem a salinha do fumaça lá e tal. Ah, dá-se um jeito, dá-se um jeito pra ir no banheiro, Guga, coletivo, não vai dar um jeito pra fazer nada. Imagina. Pelo amor de Deus. Será? Ah, fala. Será? Número 2 do banheiro coletivo, lá no BBB. Vai um beczinho fácil, cara. Será? Aí já começa a considerar. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre alguns participantes do BBB que disputaram as eleições de 2024. Cinco que eram candidatos, um se elegeu, tá? Então tínhamos cinco e um se elegeu. Vamos começar com o Babu Santana, que participou do BBB 21. O ator tentou a vaga pra Câmara do Rio de Janeiro pelo PSOL, mas teve 5.300 votos. E Babu, então, não foi eleito. Tem também a Marília. Ah, Babu é maneiro. É. Babu é maneiro. Eu fiquei triste pelo Babu também. O Babu... Bom, quem é o próximo? Babu não... Valia. Babu valia. Valia. É um representante do povo, né? Vive, mora na periferia. Seria interessante trazer a periferia ali pro espaço de poder, como sempre, né? Mas, infelizmente, não deu pro Babu. Não deu pra Marília, que participou do BBB 23. Qual Marília? A Cabrita. Ah, essa. Essa é daí, ó. Ah, a Cabrita. A primeira é eliminada, não é? Ó, se candidatou... Não lembro. Também não lembro. Foi. Se candidatou à vereança aqui de São Paulo, pelo Republicanos. e teve 400 votinhos. Não rolou, Marília. Quem também dançou foi a Maraviana, que participou do BBB 6. A campeã da edição foi candidata... Maraviana. A vice-prefeita de Porto Seguro, na Bahia, na chapa de Luíde Rotuno, do PSDB. Eles foram os terceiros mais votados, com 14,23% dos votos, totalizando em 12.031 votinhos. Não deu pra Maraviana também. Ela ganhou o BBB. Pois é. Essa moça. Essa moça. Ganhou. Do BBB 6. Eu não lembro dela, cara. Alguém lembra dela de verdade aí, chat? Eu não lembro dela. Meu, tinha três anos. Nossa. A Laurinha super lembra. BBB é uma bebê de Laurinha. Ó, tem também a Sol Veiga, do BBB 4, que também dançou, eternamente lembrada como Iarnu. Sol se candidatou à vereadora pelo Rio de Janeiro, no partido do PDT, e teve apenas 111 votinhos. Não deu, cara. Não deu. 111? 111 votos. Ai, é sacanagem. E quem foi eleito nessa história toda, Guga? Você chuta alguém? Fora o João Willis, tá? Quem foi eleito? Não vale falar que eu sou o João Willis. João Willis se candidatou? Não, não. Não, não. Estou zoando. Ah, boa. Será que eu não estava sabendo dessa? Mas ele conseguiu, quando ele se candidatou, né? Claro. Para deputado federal, né? É. Duas vezes. Então. Quem foi eleito, gente? Adrílis Jorge, que participou do BBB 15. O ex-BBB e comentarista político foi eleito vereador em Sampa pela União com mais de 25 mil votos. São Paulo tá bem de vereador, hein? Pois é. Agora, vamos lembrar, gente? Pra quem perdeu a memória? O Adrílis era comentarista da Jovem Pan, mas foi demitido em 2022 por ter feito um gesto apontado como saudação nazista. Isso ao vivo. E o cara foi eleito. Ele foi suspenso, Rob. Foi suspenso porque depois ele voltou. Eles fingiram que estavam demitindo o Adrílis, depois ele voltou. Eu tinha que debater, inclusive, contra o Adrílis na Jovem Pan. Já tive que debater contra o Adrílis algumas vezes. Porque é contra, né? Não é debater um assunto com, é debater contra, nesse caso. Porque é assim que funcionava lá. O bicho pegava e era um reacionarismo tão pesado que virava praticamente uma briga de ideia, não um debate de ideia. E eu já tive que bater de frente com a Adrílis. Obrigada, Guga. Obrigada que você bateu de frente. Obrigada por nós. Obrigada por nós. Ó, Laurinha, a Janaína tá perguntando se o jornalista entrevistado no N1 é parente seu. É meu tio. Ó, os cótios tão invadindo o ICL. É nem isso que eu tenho a dizer, gente. Pois é, meu avô, minha mãe, meu tio, agora meu tio. Qual é a próxima vítima da minha família? Bota na roda aí, que a gente aceita. Vamos lá, que tá rodando aqui, ó. Vamos falar sobre uma recontagem de votos. Peraí, Robson, olha o que a gente achou aqui. O quê? Amiguinho. Que amigo. Ó, não. Vocês são fodas, né? Arão, anão. Eu tive que fazer um dia um cor... Eu nem lembro disso, na verdade, mas deve ter sido lá no Pânico isso daí, que os caras fizeram alguma piada com a gente e a gente teve que fazer isso. Isso aí é no Pânico, isso aí não é nem no auditório do Mônico. Mas pega mal. Foda, hein, Guga? Foda, hein? Foda, hein? Isso aí foi antes dele fazer o gesto, inclusive. Uma pega mal. O passado te condena, cara. Não, a gente não é amiguinho. Quero deixar claro. A gente faz coração padriles, beijo chandão. Te pedi coração com esse cara, mano? Pau comia lá. Eu juro que eu não lembrava desse coraçãozinho, mas agora que tá vindo uma referência foi no Pânico. Que a gente, o pau comeu tanto que no final a gente fez, pousou pra foto fazendo coraçãozinho, porque, enfim, tinha torado o pau durante o Pânico e a gente depois teve que fazer isso daí. E eu não devia ter feito, cara. Porque é isso. Claro que não é um pouco. Aí vira um corte. Vira um corte que as pessoas tiram de contexto. Parece que eu sou amigo. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Parece que eu beijei o chandão. Isso aí, ó como é que a galera é sacana. A gente mal encostou. Foi muito freio. Aí a galera parou no freio. Parece que eu tô lendo o beijo da vida, velho. Isso foi assim, ó. Tá olhando no olho dele. A galera pega só o freio. É isso. Eu não devia ter beijado também. Não devia ter feito coraçãozinho, porque tudo sai de contexto. Mas tudo bem. Tudo bem. Detalhe na costeleta. Vocês viram aí, né? Bota a foto de novo. Close na costeleta. Olha só. Muito estiloso, Luga. Ela está aí. Ela está aí. Eu já tive aquela do Wolverine, Robson. Você já teve aquela que vinha aqui? Quando eu entrei no CQC, antes de ser repórter, eu entrei lá para ser o produtor de conteúdo político. Eu fazia as matérias de política da galera toda. E eu tinha a costeleta do Wolverine. O meu apelido lá era Logan, no início, no CQC. Gente, meu disfarce de Guga Novlar nesse programa. Ontem descobrimos que o nome dele é composto. E hoje estamos descobrindo as mil facetas aqui. Eu vou ficar de logo um dia de novo. O Vitão está tirando onda. O cabelo já está mais grisalho, né? Mas continua forte. O braço forte. Confia, Vitão. Confia. Vou ver. Confio. Aqui. Vibrante. Vamos chamar a nossa convidada, que já está aqui na portinha para o nosso papo do rolê. Roda a vinhetinha aí. Alô, Brisa Braque, vereadora eleita pelo PT em Natal. Parabéns. Seja muito bem-vinda ao Rolê ICL. A mulher mais votada da história do PT na capital. Foram 6.877 votos. Vou fazer uma rápida apresentação, tá? Brisa tem 26 aninhos e se define como historiadora, ativista da Marcha Mundial das Mulheres e orgulhosamente bi, bissexual. Brisa, parabéns novamente, viu? Pela sua conquista. Temos quatro anos de muito trabalho pela frente. Aproveita esse restinho aqui de semestre para curtir, porque sabe que entrou, vai ter que trabalhar, porque olha, eu imagino aí a lista de tarefas e a vontade que os novos vereadores chegam ali para trabalhar, né? Seja bem-vinda. Com certeza. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está aqui, boa tarde para todo mundo que está em casa. É uma honra estar aqui acompanhando, participando desse programa tão bacana. Inclusive, minha mãe é super fã do ICL. Assiste todo dia, deve estar assistindo agora. Quando viu a chamada que eu ia participar, disse, filho, não acredito, sabe? Muito obrigada. Muito obrigada. Como que ela chama? Pelo convite. É Marizé. Marizé. Marizé, um beijo para ela. Um beijo, Marizé. Um beijo do ICL e do rolê. Marizé e Bisa, né? Isso que você falou, agora é... Agora é muito trabalho. Então, não estamos nem descansando, porque agora aqui em Natal a gente está no segundo turno, né? Pois é, menina. A esquerda em Natal tem um desafio grande pela frente, né? O segundo turno da cidade vai ser disputado entre Paulinho Freire, do União Brasil, que ficou em primeiro lugar. E tem Natália Bonavides, do PT, em segundo, que chegou acelerando e chegou no segundo turno. No primeiro turno, a diferença entre os dois foi de quase aí 16% dos votos. E aí eu te pergunto, Brisa, o que a campanha da Natália tem que fazer para angariar votos e mudar esse cenário, hein? E virar esse jogo? Olha, vou te dizer, a gente vai virar esse jogo. A gente está, assim, com muita... Mais do que esperança, assim, uma coisa concreta de chances reais. Nós temos vários elementos para acreditar, de fato, nessa virada. O primeiro elemento é que muitos dos setores do candidato que ficou em terceiro lugar, que também teve 23% dos votos, né? Que já foi prefeito da nossa cidade quatro vezes, o Carlos Eduardo. Muitos setores que fizeram a campanha dele, que estiveram coordenando até mesmo a campanha dele, muitos desses setores já declararam apoio à candidatura da Natália. Então, isso é o primeiro elemento importante para quem está em casa, quem está acompanhando, entender as chances reais da gente fazer uma virada. Em segundo lugar, a gente teve uma abstenção muito grande de votos aqui em Natal. Nós temos uma característica regional de termos um feriado na véspera do dia de eleição. Isso prejudicou muito, muita gente viajou, muita gente, inclusive, nas zonas eleitorais, em que o desempenho da Natália, o desempenho do PT é o melhor desempenho, também foram zonas eleitorais com as maiores abstenções. Então, a gente tem um segundo desafio agora para o segundo turno, que é todo mundo precisa ir votar no domingo. Não dá para deixar o seu voto no segundo turno para a Natália. Então, assim, esses dois elementos somados nos dão muita esperança de que a gente tenha aí, não só uma esperança sem elementos concretos, mas uma esperança real com fatores que nos levam a acreditar que é possível essa virada. E te digo, aqui a onda 13, a onda da Natália, está dominando a cidade. Já tem atividades construídas de forma autônoma pelas pessoas em muitos lugares da cidade. Então, é uma coisa linda de ver. A campanha já está perdendo o controle. Eu acho que a gente vai perder o controle, porque é muita gente que quer fazer a campanha da Natália agora no segundo turno. É muito bom ver esse sangue novo, essa vontade na política de Natal. Vai lá, Guga! New Generation! New Generation do PT, que a galera cobra. Renovação, cadê? O José Dirceu estava dizendo, como que tem renovação se o partido ficou sete anos sendo colocado como o vilão da política. Quem era PT acabava nem tendo muito espaço na política, acabava sendo hostilizado. Era difícil ser petista por alguns anos. A coisa começou a mudar finalmente, mas PT realmente apanhou muito e é mais difícil se renovar assim. Mas a gente está vendo a renovação, inclusive a Natália também, a New Generation. Que legal! E eu adoro uma... Você sabe que eu adoro uma brisa, né, Brisa? Eu adoro a brisa. Adoro uma brisa. A brisa do mar, a brisa do mar. A brisa do mar. Então, assim, já me identifiquei. O que você fez de certo, Brisa, para se dar tão bem nessa eleição, para conseguir essa votação histórica? Por que você acha que as pessoas se identificaram com a sua campanha? E também falando dessa briga da Natália para tentar se eleger prefeita, como é que está a questão da rejeição aí dela? É muito alta e dá para trabalhar essa questão da rejeição? Como é que vocês acham que vão conseguir essa virada? É fazendo ela se tornar mais conhecida? É fazendo as pessoas realmente votarem? Ou é trabalhando na rejeição do seu oponente? Essa sua história de ter um feriado na eleição me lembrou aqui, em Brasília, que o Roriz ganhou uma eleição contra o Cristóvão ou contra o Magela. Não me lembro qual foi essa eleição exatamente, que teve uma contra o Cristóvão ou contra o Magela. Que ele ganhou exatamente assim. Ele colocou um feriado que não existia na semana da eleição. Um monte de gente que ia votar no PT não votou. E o Roriz ganhou por 30 mil votos a eleição. Então, isso realmente pode fazer a diferença. Mas fala dessa questão da rejeição e dos seus acertos, para a gente entender por que você se deu tão bem. Então, primeiro eu vou falar desse ponto da rejeição. E até o que você falou aí, que foi a nova geração. Natália, ela representa esse processo de renovação de quadros. Aqui no Rio Grande do Norte, mas hoje é uma figura, um símbolo da renovação de quadros, inclusive a nível nacional. A única candidata mulher do PT no segundo turno. Se não estou enganada, talvez a mais jovem também, que está disputando nas capitais de segundo turno. Por isso é muito importante. Que em Natal, a vereadora tinha tido a votação maior da história do PT em 2016, quando a gente começou a ver esse movimento de renovação dos quadros da esquerda, mas da política como um todo, inclusive com muito protagonismo das mulheres. Isso se consolida em 2018, quando ela passa de vereadora à deputada federal, sendo a deputada federal mais eleita em 2018. E aí a gente comprova que não era um caso único dela, que isso era uma movimentação de um novo ciclo político. Então, em 2018, ela passa a ser deputada federal, e eu, em 2020, sou eleita com 22 anos. Eu venho logo após a Natália sair da Câmara para se tornar deputada federal, e eu, em 2020, entro na Câmara como a vereadora mais jovem. Então, de fato, a gente faz parte desse ciclo de uma nova geração do PT e de uma nova geração da política também, com muito protagonismo das mulheres. Isso traz também uma rejeição e um ataque muito forte. Eu, a Natália, diversas outras mulheres que estão na política, temos sido alvo do ódio, da violência política, das ameaças, e isso já tem sido muito forte aqui com a Natália no segundo turno. Então, a gente vai ter uma tarefa gigante, que é o enfrentamento às fake news. A rejeição da Natália não vem necessariamente do que a Natália é, do que a Natália defende, mas vem muitas vezes das fake news, da narrativa que é implementada por um gabinete do ódio. Então, a gente está tendo que se preparar para lidar com todo esse gabinete do ódio, para lidar com toda essa enxurrada de fake news. A Natália esteve em Brasília ontem, foi ao STF, tem aberto, colocado a situação de Natal dentro do inquérito das fake news, porque isso é, como a gente tem dito, uma organização criminosa. Do outro lado, falando um pouco do nosso mandato, eu tenho certeza que a gente foi muito fiel às pautas que a gente defende. Então, a gente nunca deixou de tratar das pautas das mulheres, da questão da vida das pessoas LGBTs, e pautar, sim, sendo de resistência, porque eu sempre fui de oposição, fui líder da bancada de oposição aqui em Natal. Então, ainda que num lugar de resistência, mas levando nossos vozes, nossos problemas, que muitas vezes não vinham para dentro da Câmara, agora eram problemas que eram ecoados na tribuna do parlamento do município. E a gente conseguiu, conseguiu efetivar emendas, conseguiu colocar políticas públicas efetivas na vida das pessoas. Hoje a gente conseguiu ter que o sistema de saúde do município esteja preparado para atender pessoas LGBTs, que foi fruto de uma lei nossa, o que era uma demanda da população, porque a gente vai e a gente, o profissional não está preparado para nos atender, o corpo trans, o corpo travesti, então a gente tem conseguido fazer essa capacitação, e com toda certeza, a defesa do nosso projeto democrático, a defesa de uma sociedade mais justa aqui em Natal. Nós temos um grande desafio, a gente está agora no segundo turno, depois de 28 anos que a gente não levava o PT para o segundo turno em Natal. Ou seja, eu não era nem nascida da última vez que o PT esteve no segundo turno de Natal. Foi em 1996. Então, assim, é uma oportunidade gigante, por isso que a gente está indo com toda a força, se agarrando nela com unhas e dentes, e muito confiantes dessa vitória e dessa virada. Aproveitar que você falou da nossa comunidade, LGBTQIAPN+, 225 pessoas da nossa comunidade conquistaram cargos, incluindo aí três prefeituras, né? Isso significa um aumento de 130% em relação às últimas eleições de 2020. Que leitura você faz desses números, hein, Brisa? Então, eu faço uma leitura em dois elementos. Primeiro, o da gente poder dizer o que a gente é. Na verdade, já tem LGBTs na política há muito tempo, né? Tem uma diferenciação, que agora a gente tem tido a liberdade de poder assumir a nossa orientação sexual, a nossa identidade de gênero, sem que isso necessariamente nos afaste da política. Por muito tempo, se você assumia que você era LGBT era quase como você aceitar uma derrota política, porque ninguém mais ia votar na mulher que era sapatão, no homem que era gay, que era viado, né? Então, a gente tem hoje uma... A gente aumenta numericamente dentro do parlamento por conta também dessa mudança social que passa, de fato, a respeitar muito mais a nossa presença dentro desse espaço. E um segundo elemento, que é conectado com o que eu já via falando, essa questão de uma renovação, que é uma renovação não só da idade, mas do perfil das pessoas que estão ocupando a política. A gente teve, num primeiro momento, um aumento das parlamentares mulheres, que viviam numa sub-representação. A gente viveu a onda das manifestações do Vida Negras Importam, do debate da negritude, o avanço, inclusive do entendimento também da distribuição de recursos para candidaturas negras, tendo um impacto nas eleições ali de 2022. E agora a gente tem também crescido nesse debate da diversidade sexual e da identidade de gênero. Então, a gente tem feito um processo de renovação geracional que não é só sobre a idade. É sobre idade, é sobre gênero, é sobre raça, é sobre diversidade sexual também. Então, esses dois elementos podem aí justificar esse nosso aumento. Aqui em Natal, a gente também aumentou a bancada. Agora a gente vai ter Tábata, que é uma mulher trans, travesti. A gente vai ter Samanda, que é uma vereadora do PT, também lésbica. Então, a gente está muito feliz de aumentar essa bancada, que é uma bancada que tem orgulho de ser o que é. É, fico muito feliz. Guga, vou passar para você. Deixa eu só ler o chat rapidinho. Jéssica dizendo... Vamos comer tapioca e conversar com o povo na rua. Bora votar Natália. Lucas dizendo... Mas que delícia de sotaque. Olha lá, Brisa. Jordana dizendo... Nordeste presente. Graviola. Natália já tem experiência na política em Natal. Muita gente a conhece. Biblioteca leitura na Praça Sibaúma. Sibaúma dizendo... Pipa presente. É ela. Aqui, Pipa presente. Muito bom. Regina dizendo... Viva Natália. E o Kiko dizendo... Brisa neles. Vai lá, Guga. Brisa neles. E a esquerda, Brisa? Cresceu nessa eleição aí? A bancada de vereadores aumentou? E qual que é a sua principal bandeira? Qual que deve ser a sua principal bandeira nesse seu mandato agora? Nesse seu próximo mandato como vereadora? A gente conseguiu, sim, ampliar a bancada de esquerda. Nós no PT, historicamente, sempre tivemos duas cadeiras dentro da Câmara de Natal. Pela primeira vez a gente conseguiu agora ter três cadeiras dentro da Câmara Municipal. A gente teve renovação de mandatos do PSOL, da rede. No caso do PSOL, a Tabata, que é uma mulher trans. Então, a gente conseguiu essa ampliação. Mas, por um outro lado também, nós também vamos enfrentar figuras da extrema direita dentro da Câmara. Figuras que foram eleitas que se assemelham ao que é o Nicolas Ferreira em São Paulo. De perfis muito semelhantes. Então, são influenciadores digitais da extrema direita, que fizeram suas campanhas com muito foco na disputa das redes, que destilam ódio. Enfim, nós já sabemos aqui de candidato que venceu, que quer ocupar, por exemplo, o gabinete que tem placa da Marielle para tirar a placa da Marielle e dizer que agora é eles que chegaram nesse lugar. Então, a gente também vai ter esse enfrentamento, que é fruto dessa polarização que a gente está vivendo em todos os lugares. Em São Paulo, no Rio, aqui também, Natal, não é muito diferente dessa conjuntura, mas a gente sai com um resultado positivo à esquerda da ampliação da bancada e é muito mais ainda esse resultado do segundo turno da Natália. Como eu falei, a gente com muita confiança dá a possibilidade, de fato, de ter a prefeitura e isso impacta também no nosso mandato. Então, nesse segundo mandato, a gente deve seguir trabalhando pausas que a gente já trabalha, como a pauta da cultura, que é uma pauta muito central no nosso mandato, enxergar a cultura como direito para as pessoas, enxergar a cultura como um vetor econômico também, da cultura criativa dentro da cidade, a pauta das mulheres, dos LGBTs. E nesse segundo mandato, trazer com centralidade a questão das mudanças climáticas. Então, a gente apresentou como proposta um plano de resiliência, as cidades precisam ser resilientes. Natal é uma cidade que alaga duas horas de chuva, a cidade está completamente alagada. Então, a gente precisa ter um avanço muito significativo nas políticas de proteção às mudanças climáticas, porque a gente não vai conseguir conter agora, não tem uma previsão de que a chuva diminua, o mar pare de avançar. A gente está, nesse momento, tem uma obra da engorda acontecendo no nosso principal cartão postal, que é a obra da engorda da Praia de Ponta Negra, onde fica o Morro do Careca. É o principal cartão postal da nossa cidade. Por conta do avanço do mar, está sendo feita a obra da engorda. Precisa de muita fiscalização para que essa obra traga um resultado positivo e não um impacto negativo quando for finalizada. Então, a gente vai colocar com muita centralidade esse tema das mudanças climáticas. E olha, Brisa, a gente mostrou uma fala da deputada Benedita da Silva reclamando sobre a cota e o apoio das mulheres para as eleições, para se lançarem candidatas. Você tem percebido internamente também essa dificuldade? Como é que foi o seu caso dentro do PT para conseguir esse apoio financeiro na sua candidatura? O PT, há alguns anos, construiu um mecanismo que é muito importante, que é o Elas por Elas. E é o financiamento das candidaturas de mulheres, o apoio, não só o financiamento, o apoio jurídico, o apoio de comunicação, o apoio contábil, para o acompanhamento das candidaturas de mulheres. Isso foi muito importante para mim em 2020, quando eu fui candidata pela primeira vez, quando a gente vai para a reeleição, claro, a gente tem uma outra experiência, estrutura ao nosso redor, mas na nossa primeira candidatura isso foi muito importante. É bem verdade que a situação tem ficado mais difícil, e eu te digo o porquê na análise que a gente faz. Nós ganhamos espaço. Quando a política de financiamento começou a funcionar, nós ganhamos espaço. Para a gente ganhar espaço, necessariamente, alguns homens não foram reeleitos, alguns homens perderam espaço. E isso incomoda, de alguma forma, com a organização que já estava colocada há muito tempo. Então, o fato da gente ter ganhado espaço incomodou certos setores, certos grupos, sejam da direita, sejam da própria esquerda, que tiveram um cômodo por estar perdendo espaço para essa nova geração de mulheres que tem entrado na política. Então, nós temos vivido um momento, sim, de muita dificuldade. A fala da Benedita da Silva está, assim, cirúrgica no sentido de fazer a denúncia de como o conjunto dos partidos políticos não respeita a questão da cota de mulheres, do financiamento das candidaturas de mulheres, do tempo de TV para essas candidatas mulheres. Esse é um desafio gigante que a gente tem para conseguir ter uma democracia que seja, de fato, mais real com a cara da nossa população. A gente ainda vive uma subrepresentatividade. Aqui em Natal, a gente não ampliou o número de mulheres. Nós temos 29 vereadores na Câmara de Natal. Éramos seis mulheres na legislatura passada e seguimos sendo seis mulheres agora eleitas para o próximo período. Então, parece até que a gente chegou num teto. Eu disse isso em uma outra entrevista ontem. Parece que a gente não pode ser mais do que seis mulheres dentro da Câmara, mesmo sendo a maioria da população da cidade. É, muito complicado, né? E, de fato, para alguém sentar, alguém precisa levantar. E está aí a dificuldade, está aí o jogo. Ninguém quer perder a sua cadeirinha. Mas não é assim, né, gente? Porque essa estrutura aí precisa cair. Se não for por bem, vai ser por mal. Mas que ela precisa cair, ela precisa cair. De fato. Brisa, quero te desejar muita sorte, mas muita sorte, viu, no seu próximo mandato. E também, boa sorte no segundo turno. Bom trabalho, que eu sei que você deve estar aí, ó, no meio da loucura, junto com a Natália. E a gente está de olho e torcendo, né, pelas meninas, pelas mulheres, por esse sangue novo que dá tanta alegria e estimula a gente, né? Principalmente para aqueles que já deixaram de acreditar um pouquinho na nossa política. Um beijo para você. Pra gente conhecer, Brisa. E dá uma dica aí para a gente. Qual é a melhor praia de pipa, Brisa? Qual é a melhor mesmo, para você? A banha dos golfinhos, com certeza. Tem que ir na maré baixa, na maré alta não dá para chegar, tem que ir caminhando. Eu queria aproveitar e deixar um cheiro, agradecer demais o espaço, a conversa, parabenizar vocês que fazem esse programa, né, com tanta seriedade, com responsabilidade política, social. Todo mundo que está em casa. Dizer, gente, quem conhece alguém que mora em Natal, que vota em Natal, pede o voto para a Natália. Não tira ninguém daqui no segundo turno. Está todo mundo proibido de viajar no dia 27 de outubro. A gente tem que participar, tem que eleger Natália, nossa prefeita aqui em Natal. E a gente fica muito feliz também de seguir comandado na Câmara, né? O que eu tenho dito, a única promessa que eu faço é muita luta, muita disposição, muita ousadia para a gente fazer uma nova cultura política aí nos próximos quatro anos. De fato, para a gente chegar nesse lugar, alguém teve que sair e a gente não chegou aqui de favor. A gente chegou aqui com muita resistência da nossa ancestralidade, de quem caminha junto da gente. E foi muitas vezes empurrando a porta, metendo o pé na porta, mas também para dizer que daqui a gente não vai sair, porque esse lugar já devia ter sido nosso há muito tempo. E agora, a gente está ocupando de fato esse lugar, não vamos recuar de forma alguma. Então, muito obrigada. Estamos aqui a mil. Hoje já tem plenária com a Natália, com a nossa governadora, plenária da largada. Então, o dia vai ser super potente por aqui também. Gente, um cheiro para todo mundo. Obrigada, Natália. Sem mais, né? Sem nada. Chamou a Brisa de Natália, Rob. Ih, cara, estou aqui pensando na Natália no segundo turno. Brisa! Obrigada. Boa sorte, viu? Vocês sabem que elas se parecem um pouco, não é? É. Ela se parecem um pouquinho. Cabelo preto, pele clara. É verdade. E o sotaquezinho gostoso que a gente adora. É sotaque maravilhoso. Ô, Robs, só falar aqui, a gente tem um vídeo exclusivo que mandaram aqui para a gente, que a Tabata Amaral mandou para o João Campos, depois da eleição. Ah, é? Você quer mostrar agora, antes do último recado? Exclusivo. Antes do último recado, isso. Então vai. Exclusivo. Roda o VP aí. Exclusivo. Sério, não aguento mais ver que ódio. Tudo que eu faço dá merda. Eu não sei mais o que eu faço. Tope, não forra nenhuma. Tome na festa. Ah, cara. Exclusivo do ICL. Gente, socorro esse casal. Socorro. Socorro. Exatamente isso. Muito bom, cara. Esse é o rolê ICL. Ó, deixa eu dar um recadinho, então, que vem aí mais um encontro exclusivo histórico aqui no ICL. Felipe Neto, a história não contada do maior youtuber do Brasil. Então, você vai conhecer as polêmicas, também os desafios e as conquistas que moldaram a trajetória de um dos maiores fenômenos da internet. Felipe Neto se destacou aí como um conteúdo agressivo e também muito bem-humorado, que rapidamente se voltou para a política, especialmente contra os governos do PT. Mas aí veio o impeachment de Dilma Rousseff, a ascensão da extrema-direita. Ele começou a repensar, a questionar aí as suas crenças. Então, participe deste encontro Felipe Neto, a história não contada do maior youtuber do Brasil e surpreenda-se com a trajetória de um dos maiores fenômenos da internet. Mas você precisa se inscrever para participar deste encontro, não é, camarada Guga? Tem que se inscrever no nosso link, naquele link, no roleicl.com.br barra FN, é isso? Acertei? Não, Guga. Não, Guga. Não? Mudou. Não, então é só o roleicl.com.br. É o nosso link, é o nosso link, Guga. É no nosso link, naquele link que eu adoro falar, porque é o personalizado, que é o do rolê. Quem é que tem essa moral para ter um link com o nome do programa? Nós, a gente, o programa mais badalado desse canal. Todos os programas têm. Mas o nosso é o mais badalado do canal, do chat, da vida, da história, da internet. Rolêicl.com.br. Se inscrevam, não percam, e eu estarei lá acompanhando também. Começou muito mal, mas resolveu no finalzinho. Vai, ó, meu Deus do céu. Ó. Agora você fica com a reprise do Provocação Histórica, e Lindener Pareto entrevista o jornalista Bruno Huberman. Não perca o latinho aqui no Rolê CL. Obrigada pela companhia, comunidade. Antes da gente ir embora, o Vitinho tem um recado para o chat. Beijo, Guga. Beijo, Vitinho. Beijo, Vitão. Beijo para todo mundo. Ixi, recado do Vitinho. Amanhã o William está na área. E agora a gente vai finalizar com o recado do Vitinho. Não sei se é um grito ou se é um sorriso, mas tudo bem. Paziada, eu queria assim, eu queria agradecer, e eu queria pedir para todo mundo que é meu fã, ir lá na última foto do William Deluca e falar assim, para de mandar ter estado. Tá bom? Algumas das perguntas que eu mais escuto na vida são... E eu decidi que eu vou falar. Eu quero responder a essas e outras perguntas. Então, se você quer conhecer essa história, quer saber quem é o Felipe de verdade, o Felipe de hoje, eu tenho um convite muito especial para você, porque eu vou contar tudo. Eu estarei no ICL para um encontro histórico com o Eduardo Moreira, onde eu vou contar toda essa história. Os bastidores, coisas que vocês não sabem. Quer participar? Vai ser no dia 17 de outubro, às 8 da noite, nos canais do ICL e no meu canal ao vivo. Tchau, tchau. 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 Tchau.